Música 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 E é rouba, me papá, me papá E me caiu, papá, e é blesse em mim E me caiu, papá, oh, e é roubo, fui o teu E me caiu, papá, e é como entre mim E é dresse em mim, me confortro, papá, e é blesse em mim E me caiu, papá, me papá, me papá, me papá, me papá, me papá E é de mim, papá, 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 me papá Você me caiu 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 Legenda Adriana Zanotto